oi galera o microfone está abaixo mas vamos na continuidade aqui agentar um pouco a gente vem aqui daqui rápido não tem nada vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Não posso fazer nada por ele agora. Não posso fazer nada por ele. Não posso fazer nada por ele agora. Não posso fazer nada por ele. 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 Nosso objetivo está ao nosso alcance. Mas precisamos permanecer vigilantes. Se tivermos sucesso aqui. Um novo mundo nos espera. Um mundo feito por nós! Constantin! Precisamos de você de volta na prisão agora. Temos um prisioneiro aqui que pode saber de alguma coisa. Permaneçam fiéis. E compartilharão a glória da fonte divina. Meu Deus! Por favor! O que faremos? Ninguém toca a mim. Parece que temos outro vazão. Ainda estamos tendo para... O que aconteceu? Essa coisa tem 50 anos de idade. Parece que a válvula faliu. Tá bom, vamos fechar. Não podemos perder mais combustível depois daquele ataque. Certo, deixa. Entendido? Atenção, é um ataque! Incluza! Você consegue! Entrega em posição! Ela está recalegando a gente! Atenção, é um ataque! Enscreva-se! Atenção! E aí? Não, não! O que é isso? Jovem? 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 Mais propaganda soviética. A noite não nos impedirá de trabalhar. Jovem? 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 Dei-me a Forja do Profeta. Jovem? Jovem? Tô indo debater. A gente vai fazer um pouco mais Vamos fazer um pouco mais A gente vai fazer um pouco mais A gente vai fazer um pouco mais Eu não sei se eu quero pular Eu não sei se eu quero pular Ah, 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 ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Repetidores de comunicação. A Trindade deve ter instalado esses aqui. Prindade de comunicação. Um pequeno brinquedo de corda Essas marcações, elas não são russas. Talvez seja um aviso? Um pequeno brinquedo de corda 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 A trindade está procurando a fonte. Preciso descobrir o que eles sabem. Um pequeno brinquedo de corda 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 E aí E aí E aí E aí Você conseguiu? Os repetidores Um pequeno brinquedo de corda E aí E aí Talvez Talvez haja um pequeno brinquedo de corda E aí E aí Eu me infiltrou? Eu me infiltrou? E aí 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 Atenção, eu vi alguma coisa. Não tem problema. Eu vou vir pra casa. Não tem pena, eu não devo cortar o diálogo dele. Eu vou atacar o cara dele. Você acabou de chegar no vale, não é? Sim. É um antigo campo de trabalho soviético. A Trindade tornou-lhe com português. Acabou! Vem pra ele, né? Já perdi, né? Não, não, não. Eu estou falando explorado, que eu já peguei. Não, 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 não. Eu não peguei aqui. Eu não peguei aqui. Eu não peguei aqui. Eu não peguei aqui. E aqui Tem um cara que tá, gosta de né? É muito bonito Gelo aqui que eu acho bonito É isso Eu não sei, mas acho que não dá pra ir ainda. Isso é exatamente sério que isso aqui é. Mais propaganda soviética. Olha, eu estou do seu lado. Eu trabalhava como técnico de manutenção pra Trindade, mas eu preciso sair daqui. Essas pessoas são loucas. 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 Obrigado.